Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Vim abrir mais um vlog no canal pra vocês. Gente, hoje tem muita coisa, o vlog tá muito cheio. O cachorro da vizinha não para de latir, mas eu preciso produzir conteúdo pra vocês. Então ignore, abre, extrai, tá tudo certo, tá tudo lindo. Gente, eu vou falar pra vocês. Hoje, contar duas novidades pra vocês. Uma é que o meu home tia tem com som de cinema. Temos um cinema em casa agora. Comprou um home tia, tem muito legal. Daqui a pouco tá chegando. Com certeza o porteiro vai me avisar. E aí eu vou montar pra vocês. Se chegar tarde, eu vou montar do mesmo jeito, tá? Meu Deus do Senhor, esse cachorro não coopera comigo, não coopera, não coopera. Olha só a dor na minha vida. Enfim, gente, outra coisa que eu tenho que contar pra vocês é que decidimos trocar de carro. Eu tô muito feliz, muito feliz, extremamente realizada. Porque eu já tô muito tempo falando com o meu marido. Ah, a gente precisa trocar de carro, a gente precisa trocar de carro. Aí você me falando, mas por quê? O que que tá acontecendo? Pra quem não sabe, a gente tem um Sportage. Ele é bem novo. Ele é top, gente. Eu amo aquele carro. A gente trocou muita coisa nele, né? Trocamos a Multimigra, botamos uma tela de 19 polegadas nele. O Sportage, ele é muito lindo. E eu amo aquele carro. Só que ele não é brindado. E nós moramos no Rio de Janeiro, né, gente? Que a gente precisa, necessita de um carro brindado. Portanto, estamos trocando ele. E aí, meu coração está partido, mas eu queria muito trocar ele, gente. Muito. Porque eu fico com muito medo, principalmente que meu marido trabalha longe. Ele vem todos os dias de carro, vai todos os dias de carro, passa por dois pedágios. Passa por inúmeras comunidades. Não tendo a comunidade mais próxima ali. E bala perdida está aí. E nós sabemos disso, né? E aí, eu ficando com muito medo, falei com ele, a gente precisa trocar de carro. E aí, ele falando assim, amor, vamos então brindar o carro. Vamos procurar brindar o carro. Não valeria a pena. Valeria mais a pena a gente pegar um carro brindado. Então, falei assim, vamos pegar um carro brindado. Hoje, nós vamos em algumas concessionárias aqui da Barra mesmo. Se despedir desse carro, gente. Dá muita dor no coração. O teto dele lindo, ele abre todo. Foi a realização do nosso sonho, esse carro do nosso sonho. E agora viram outras, né? Não liga não, isso aqui é a poeira que a gente está na garagem. Dando um jeitinho nele. Ai, gente. Enfim, coração dói mais. Bora pra outra. Gente, confesso que eu estava muito ansiosa pra esse dia. E agora eu estou com vontade até de chorar. Sério, gente. Só que a gente já... Ai, meu Deus, está esse cachorro. Só quem já lutou muito na vida sabe o preço do que é isso. Meu coração está disparado. Eu amo esse carro. A gente viveu muitos momentos com ele. A gente passou muito tempo, né, gente, com ele. Ele nos levou várias vezes pra hospital. Tirou a gente de vários sufocos. Já levou a gente também pra vários passeios. Pra várias viagens incríveis. E a gente tem muita gratidão. Muita gratidão. Muita gratidão. Por cada coisinha que a gente conquistou. Porque, gente, sério. Sempre foi muito difícil. E eu sou muito grata. Sempre você, pra sempre, pra sempre. Meu coração está assim, apertadinho. Mas eu sei que é por uma causa maior. E é isso. Eu estou muito feliz, sabe? Muito feliz. Com a sensação, eu estou com o coração apertado. Mas tudo bem. Faz parte, né? Compramos o Home Theater, como vocês viram no último vídeo que eu mostrei pegando lá. E aí, agora são quase 7 horas da noite. E é o único horário que o Ada conseguiu chegar do trabalho e buscar o Home Theater lá na portaria. Porque dava muito pesado pra eu trazer. E aí, ele vai abrir o Home Theater e vai instalar. Estão me sabendo, gente? Desliguei o ventilador. E liguei o ar. Porque, sério. Nossa, o Rio tá um calor. Vocês não tem noção, né, amor? Tá demais. Que inverno é esse? Gente, misericórdia. Eu não sei que inverno é esse. Aqui, ó. Caraca. Isso aqui é o quê? É o controle. Ah, que legal. Controle manual. Olha o controlezinho. Nossa. Top. Manual. Lindo. Olha. Com o cabinho. Controle normal, né? Tem um cabinho. Tem um cabinho. Ah, depois eu mostro pra vocês o relógio. Ele tirou. Depois você mostra, amor, o relógio? Que eu falei que ele comprou. Ele tirou daqui de dentro, tá vendo? Já até abriu. Mas, enfim. Vamos focar aqui. Isso aqui, gente. As caixinhas de trás, elas não possuem fio. Só que elas são conectadas na energia. Esse aparelhinho aqui vai você conectar na energia. E esse aparelhinho vai conectar nas caixas de trás. E ele vai fazer a função wireless, que é o Wi-Fi do aparelho. Nem eu sabia disso. Então, essa caixinha aqui, ela tem que estar conectada na parede. São quatro torres dessa. Duas pra ficar, tipo assim, na sala, tá vendo? Uma ali e uma aqui. E duas pra ficar atrás, mais aqui atrás, tá vendo? Aí fica o som de cinema pra sala toda. Gente, já tá tudo prontinho. Agora a gente tá tentando arrumar uma música sem direitos autorais pra poder mostrar pra vocês a potência desse bicho, gente. Vou perguntar, Ana, vale a pena um Rometieta em 2022? Pra mim vale, gente, sério. Pra mim vale muito. Porque o som é muito bom. Muito bom. Rápido, que a gente tá no aparcamento. Vamos lá se arrumar, gente. Tomar um banhozinho, se arrumar e ir pras concessionárias procurar um outro carro. Meus amores, saibam de casa agora pra resolver nossos B.O.s da vida. Gente, sério, eu tenho que fazer uma progressiva no meu cabelo. Urgente. Urgente, urgente. Eu acho que vou fazer uma progressiva e vou botar um mega de novo. Já enjoei do cabelo curto, gente, juro. E como eu já tenho um mega, já diminui os dois mil reais aí no orçamento, sabe? Estamos indo lá resolver as coisas. Vamos lá ver o carro. E em algumas concessionárias, né? Ver alguns carros, tirar foto desse daqui. Enfim, é isso, gente. Veio de máquina. É isso, postezão ali atrás. Enfim, é que a gente quer estar lá do outro lado. Só que a gente vai parar. Esse aqui é o estacionamento da... Da... Qual o nome é a mão? É, da concessionária. Aí a gente vai parar pra poder ir lá. Chegamos. Gente, minha vontade é comprar tudo. Sério, vocês não têm noção. Um mais dentro que o outro. Só que o carro que a gente quer é brindado. E aqui praticamente todos os carros são brindados, entendeu? E aí... Cadê Adre? Estava do outro lado. Por isso que nós viemos aqui. Muito top, gente. Muito lindo esse carro. Olha isso, amor. Que máquina. Nó. Gente, eu amo post. Amo. Olha isso. Que lindo esse cara. Olha isso. Lindo, né? Mas, gente, chega aos olhos de brilho, gente. É o verdadeiro tanto faz. Olha isso. BMW. Ranger. Estamos vendo alguns carros já, gente. Aquela ali é vendedora que tá com a gente. Ó, tem essa aqui. A gente viu essa. A gente virou ver aqui. Estamos vendo essa daqui agora. E depois a gente vai ver uma X6. Linda tá vendo brindada do jeito que a gente queria. Vou fechar. Abre essa porta. Piso nessa porta. Porra. Gente, eu não sabia que um carro brindado era tão pesado. Nossa. Olha por dentro. Era toda caramelo, ó. Caraca, Adre. Gente, é muito pesado. Olha essa daqui. Gente, eu tô muito apaixonada. Só que essa não é brindada. Olha lá por dentro, gente. Como ela é linda. Olha isso. Painel da bicha. Ai, tô muito apaixonada. A gente viumos essa Range Rover aqui. Não gostamos. Não gostei dela. Queria algo mais assim, sabe? Gente, eu quero trocar meu carro perfeito por um. Que a gente se sinta em casa também, né, amor? Exatamente. Exatamente. A gente não quer trocar por um que a gente não gostou. A gente quer algo assim, sabe? Vou dar uma passada por aí que eu escorriu. Olha. Essa BMW a gente gostou. Gostamos dessa daqui também, ó. Essa aqui é sete lugares, gente. Olha que linda. Brindada também, ó. Sete lugares, mô. Linda ela também, ó. É o Volvo, gente. Esse aqui é o meu sonho de consumo. Pra quem não sabe, esse carro é o da Xuxa, né? A Xuxa tem um carro igualzinho. E eu vi e eu fiquei louca. Mas sete lugares ainda é muita coisa pra gente. Daquelas mulheres assim que... Não é daquelas mulheres que não liga pra carro, não. Eu vou atrás, eu vou com ele. A gente escolhe junto. A gente tem um gosto muito parecido. Muito top. Vamos lá. Esse daqui, gente, é um Jaguar. Olha isso. Topíssimo, né? Ele é brindado? Não. Ou é? É brindado. É brindado, sim. Do lado é bem mais preto do que aqui, tá vendo? Aqui tem qual vocês vêm melhor. Lindo. Lindo, lindo, lindo. É isso. Enfim, vamos ver aqui qual a gente vai querer. E depois eu falo com vocês qual a gente escolheu. Já estamos indo embora. Em breve vocês vão ver atualizações. O que aconteceu. Se fechar mais alguma. Qual o modelo. Enfim. Agora a gente tá indo comer, gente. Confesso que eu tô morta de fome. Tô com muita fome. E aí a gente vai parar em algum lugarzinho pra gente comer. Chegamos, gente. Viemos almoçar aqui no Recreio mesmo, pertinho de casa. Esse restaurante aqui, ó. Chamado Caçoar. E tem a parte de fora, que é onde a gente tá agora. E tem lá a parte de dentro. Boa tarde. Obrigada. Gosto muito de restaurantezinho aqui. Eu consigo ficar assim ao ar livre, sabe? Eu amo. E aí tem a parte lá dentro, mas eu prefiro ficar aqui fora. Olha aqui, amor. Ali, ó. Gostei, gente. Rapidinho. Chegou a nossa entradinha. Pedimos um camarão. Vamos ver se tá bom. Pimentinha de cheiro. Pra quem não sabe, essa pimenta não arde, né? Só um ver. Gente, tá muito bom. Nosso pratinho principal, ó. Queijo coalho. Ali o camarão já até acabou. Picanhazinha. É picanha, né? Vamos embora almoçar. Estávamos aqui. Resolvemos ir pra Buzos, né? Do nada resolvemos ir pra Buzos. Aí vamos almoçar direitinho. A Júlia tá chegando, que ela tava na casa de uma amiga dela. E a gente vai pegar a estrada. Vamos pra Buzos. Restaurante favorito do meu marido é lá. Decidimos ir pra lá. Passear, andar, conhecer. Conhecer não, né? A gente vai pra lá direto. Mas andar e passear. Agora eu vou fazer a reserva pra gente ir mais tarde. E uma pousada pra geral. Gente, acabamos de ir em casa. A Júlia chegou. Agora eu vou começar um outro vídeo pra vocês. Até o próximo vídeo. Beijo.